Rolim de Moura está em luto nesta quarta-feira. O médico René Alfredo Delgadilho Salgueiro foi a óbito, vítima da Covid-19. O profissional prestou serviço em Rolim de Moura por 20 anos. Atualmente era lotado na área de obstetrícia do Hospital Municipal. Ele parte aos 75 anos, deixando esposa e três filhos. Ele era especial junto aos profissionais de saúde e deixará saudades. Enerli Neves diz que Rolim de Moura e Nova Brasilândia choram a perca do amigo. É um sentimento de muita dor, é uma perca irreparável e o doutor René como médico, como pessoa, como ser humano, era uma pessoa iluminada por Deus, sempre um tratamento humanizado, não tinha distinção de cor, de raça, de dinheiro. Tive o privilégio de trabalhar muitos anos com ele em Nova Brasilândia e já uns oito anos em Rolim de Moura. E ele nunca disse um não ao ser humano. Todas as gestantes, todas as amigas, nós como os colegas de trabalho, ele sempre era o primeiro a nos ajudar quando precisava, um ser humano brilhante, de luz. E o que nos deixa triste é que hoje foi ele, a gente já soube de outro colega também do centro cirúrgico que foi entubado hoje em Porto Velho, doutor Romero, doutor Paulo já retornou, doutor Oscar, que é nosso anestesista, está em casa, está bem, mas com Covid. Vários colegas do enfermeiro, técnico de enfermagem, eu passei há uns 20 dias pelo Covid, foi de forma moderada, mas, gente, só quem perdeu um familiar ou passou por essa enfermidade sabe, e o que nos assusta é que parece que nós, só nós da saúde, estamos percebendo isso. A nossa população está levando de um jeito que acha que é uma pandemia política, que acha que é assim, é o outro, e é sério, é sério, porque a gente, se for conversar hoje na sociedade, é difícil a família que já não teve um da família, né, com esse vírus. Conhecidos, colegas, amigos, uma grande família que doutor Renê cultivou durante a sua vida profissional, se reuniram hoje em frente ao Hospital Municipal para prestar uma última homenagem. Frases que eram do cotidiano dele como, por que você não veio antes, ficarão na memória de todos. A enfermeira diz que, infelizmente, alguns profissionais da saúde ainda estão enfrentando a luta contra o vírus, e lamenta, pois, segundo ela, muitos não levam a sério essa grave e séria situação. Eu passei pelo Covid, tive apoio, em nome da enfermeira Elisângela, né, que representa a sentinela, sempre dando apoio, só que é uma doença que amedronta muito. A gente fica em casa, você tem medo da morte, você tem medo de contaminar o seu colega, você tem medo pelos colegas do plantão. Então, o dia que eu passei mal mesmo, eu estava no plantão, inclusive, vários desses médicos estavam no plantão, e aí você vai para casa assim, é a consciência que dói, senhor, será que eu contaminei alguém, não sabia? Então, o alerta que eu digo à população é, se cuide, que a gente está vivendo num mundo que a gente não sabe quem será a próxima vítima. E estão vivendo de formas banais, e parece que só nós da saúde que estamos vendo o perigo, porque as festinhas, as comemorações, sobram aqui para a gente, umas cargas virais tremendas, onde a gente está todos os dias perdendo profissionais.